Em Teoflotone, a frota de veículos está em cerca de 60 mil unidades. As motocicletas representam mais da metade. A polícia militar registra um aumento dos crimes de furto e roubo em que os alvos são elas, as motos. Mas na mesma velocidade dos delitos, acontece também a prisão dos criminosos. A moto do militar foi roubada na periferia de Teoflotone. Numa única noite, outras duas também foram furtadas e roubadas. A PM confirma que o índice de furtos e roubos desses veículos na cidade aumentou em relação ao mesmo período no ano passado. No ano passado, nós tivemos um pequeno aumento. No ano passado, nós tivemos sete eventos envolvendo furto e roubo de motocicleta. Esse ano, nós tivemos dez. Porém, ações positivas da polícia militar conseguiu prender autores adulterando o chassi de motocicleta. Então, foi conduzido para receptação. Tivemos motocicletas recuperadas. Foram quatro motocicletas subtraídas foram recuperadas. E uma motocicleta que estava sendo adulterada, também recuperada. Segundo o Sistema de Informação de Trânsito da Polícia Civil, Teoflotone tem cerca de 60 mil veículos cadastrados. O que favorece a mobilidade urbana, também vira alvo de interesse de bandidos. A Polícia Militar registrou dez ocorrências de furto e roubo de motos nos primeiros três meses do ano. Dessas seis foram recuperadas, sendo que em dois delitos, os suspeitos foram presos em flagrante. O militar diz que os criminosos agem de forma individual e não em quadrilha para atacar as vítimas. Em princípio, são autores diferentes. Alguns autores concentram em furto e outros em roubo. Porém, nós já estamos trabalhando aí, aqui em Teoflotone, a gente trabalha em conjunto com os órgãos de segurança pública. Estamos delineando aí os assuntos, trabalhando juntamente com a Polícia Civil para chegar a esses autores que não foram presos. Alguns veículos subtraídos dos donos podem ser usados em crimes após passar por modificações segundo a PM. As vítimas precisam tomar mais cuidado com as mortos para evitar ser alvo de bandidos. alertam o policial. E coloquem locais mais movimentados, que tenha câmera, que porventura houver algum furto, algum roubo dessas motocicletas, a Polícia Militar terá mais facilidade de localizá-las.